Bom, tem muitas pessoas que não tem o conhecimento, né, de como é sutil esse tema, essa situação, como ela entra sutilmente na vida de uma pessoa, de uma família e o estrago que ela causa, então muitas vezes a pessoa, algumas pessoas tem o controle, sim, como tudo na vida, né, a gente não pode falar assim, tudo é unânime, não, não é unânime, mas assim, eu garanto pra você que 10% só faz o controle de álcool e drogas, o resto acaba caindo pro mesmo caminho, né, então as drogas elas entram sutilmente, às vezes por um gatilho de curiosidade na juventude, na adolescência, falta de informação, falta de presença dos familiares, né, a proximidade dos seus filhos, não só na educação, mas na apresentação dessas coisas, pra você não deixar os coleguinhas nas ruas ou pessoas que não conhecem muito bem o assunto, apresentar pros filhos, né, e ou então por outras situações, né, maus tratos, bullying, no meu caso foi bullying e curiosidade que começou, né, esse negócio de drogas, né, então começou dessa maneira, eu pra ser aceito num meio em que eu vivia, né, muito cedo, eu acabei cedendo ao experimentar. experimentar.